Música Estamos de volta com a nossa entrevista e hoje recebendo em nossos estúdios o Tenente Coronel Frederico, comandante do 29º Batalhão de Postos de Caldas. Tenente Coronel, como que foi receber o 29º Batalhão? Assumir essa responsabilidade de estar no comando do 29º Batalhão de Postos de Caldas? Foi maravilhoso, foi um privilégio. Eu me sinto realmente extremamente satisfeito e assumir o comando do 29º Batalhão. Uma cidade que eu adoro, que eu amo. Cidade onde construí vários amigos e pessoas que eu quero proteger. Eu digo o seguinte, como lema, é estar dois passos à frente do inimigo para combatê-lo e dois passos à frente do amigo para protegê-lo. E aqui eu protejo, realmente, com entusiasmo, com energia. E a tropa está também com essa energia. Ela está imbuída desse compromisso de levantar a bandeira da paz. E com esse lema, eu falo com todo prazer. Nesse primeiro trimestre, reduzimos mais de 40% os roubos na cidade de Postos de Caldas e nas cidades do entorno de Postos de Caldas. Já o Batalhão são 11 municípios e todos eles com a sua cultura, com a sua natureza, né? Mas que existe essa energia que propicia essa vontade cada vez maior de desenvolver algo que produza resultados satisfatórios para a comunidade. Eu me sinto realizado profissionalmente. Estar comandando o 21º Batalhão, para mim, é um privilégio e uma honra. É notório essa harmonia, né? Essa sintonia, vamos assim dizer, entre o comando, né? Que parte do senhor e a tropa toda, né? A gente vê essa dedicação da tropa, essa sintonia. E quem ganha é a cidade de Postos de Caldas. Superou a expectativa. A tropa está, no nosso termo, numa pegada muito grande. Uma vontade de trabalhar e, da mesma forma que foi um privilégio, quando eu falo de assumir o comando de Asnaldo Batalhão, é uma honra estar trabalhando ao lado de heróis. porque esses resultados, eles são quase reais que estão sendo apresentados, dentro do cenário totalmente diferente daquilo que hoje apresenta aqui na nossa Postos de Caldas e região, né? Então, isso é resultado realmente de um trabalho, mas um trabalho integrado. Não é só a polícia militar. É todo o sistema de defesa social. Eu acho que essa energia que foi gerada é que produz esses resultados e transmite para a sociedade. A comunidade está sentindo esse trabalho, esse esforço. Está mais próxima também, né? E nada melhor do que ter números melhores a cada dia, mas também ter uma sensação de segurança da sociedade, né? Porque o nosso resultado, o nosso trabalho, tem como alvo o cidadão de bem. E nós também, como policiais militares, usufruímos desse resultado, né? Então, é tudo uma energia que envolve e que produz resultados cada vez melhores. Como que funciona o 29º Batalhão? Como que ele é distribuído? Qual é a jurisdição do 29º Batalhão? É, o 29º Batalhão, ele é constituído por 11 municípios. Se você me permitir descrevê-los, citá-los, é Poços de Caldas, é a sede do batalhão, maior cidade do sul de Minas. Mas nós temos aqui Caldas, Andradas, Santa Rita, Ibitiura e Punhuna. É Santa Rita. E para o lado de cá, nós temos Bandeira do Sul, Cabo Verde, Botelhos, Divisa Nova e Cabo Verde. Não sei se eu falei Cabo Verde. Então, são 11 municípios. E ela tem a seguinte estrutura, o 29º Batalhão tem a seguinte estrutura. Um tenente-coronel, no caso, comandando o batalhão. Um major como subcomandante. E eu tenho um staff com cinco capitães. Pelo menos, previsão. Em algumas situações, eu tenho, em algumas funções, eu tenho tenente na função de capitão e razão do claro. E cada função com a sua particularidade. Recursos humanos, logística e finanças, planejamento operacional, inteligência e relações públicas, né? Comunicação organizacional. E eu tenho as companhias também, que são comandadas por capitão, que se desdobram em pelotões, comandados por tenente, e destacamentos comandados por sargentos. Então, mais ou menos, é essa estrutura de um batalhão da polícia militar. E hoje, quantos policiais que estão sob o seu comando? Pouco mais de 400 policiais militares. Mas a gente trabalha com o claro, né? Que a previsão do efetivo é um pouco maior. E como que é a relação, né, do seu comando e do batalhão com a população de postos de caudas? A relação está sendo excelente. Assumir o comando e fizemos essa aproximação da imprensa, do Poder Judiciário, Ministério Público. Mas não é só as autoridades, não. Não apenas com as autoridades. Aquele senhorzinho que fica na feira, estamos fazendo contato. Muitos já me viram aí no mercado fazendo contato com essas pessoas simples, mas de uma riqueza interior que não se mensura, né? Então, a gente não pode extinguir. E talvez isso seja a magia dessa interação da população com a polícia militar. Isso é recíproco, né? Essa confiança que a cada dia se torna maior. Porque, uma coisa que eu falei com toda a tropa, nós fazemos parte da sociedade. O resultado do nosso trabalho, esse resultado também nós colhemos para as nossas famílias, para o nosso dia a dia. E a comunidade, eu acho que está sentindo isso. Através do estender a mão, né, não abraçar uma criança, ao desocupar uma praça onde estava com traficantes e colocar à disposição de crianças, famílias, para andar com a sua bicicleta, tomar um sorvete, escutar uma música no coreto, né? É através dessa percepção da comunidade que a gente vai adquirindo o respeito e a confiança. E se torna recíproco, né? É essa energia, essa palavrinha que eu falo da energia, né? Que ela vai envolvendo a todos e gerando uma confiança e, a todo momento, fincando uma bandeira, a bandeira da paz, da paz social. Isso é muito importante, né? A partir da hora que a sociedade, ela começa a ter essa confiança, ela passa a interagir, né? E ela passa a contribuir com a polícia militar, fazendo as suas denúncias, observando o seu bairro, né? A comunidade começa a observar mais o seu bairro e ficar mais atenta, né? Auxiliando, assim, o trabalho da polícia militar. Sim, sem dúvida. E a polícia militar, nós estamos colocando dentro daquele que é portfólio de serviço, alguns serviços à disposição da comunidade, como a rede de vizinhos protegidos, né? Onde oficiais, o meu comando, vão e implementam aquele serviço na comunidade e que tem uma boa aceitação daquela comunidade e, com isso, a redução do crime. Furtos da residência estão caindo de forma formidável, né? De maneira significativa aqui na cidade de Pós-Caldas. E a colocação desses serviços, como eu falei, e, ao mesmo tempo, os resultados que vão se apresentando é que geram essa confiança. E a polícia militar está aí, 24 horas, estendendo a mão e colocando à disposição do cidadão de bem. E qual é a forma de trabalho hoje da PM sob o seu comando? O efetivo e a logística que eu tenho à disposição é a mesma do ano passado. Agora, a gestão é diferenciada. Se queremos resultados diferentes, temos que agir diferente. Mas esse agir diferente agora, na polícia militar, aqui no 21º do Batalhão, é da forma mais simples. É aquilo que nossos atrapassados criaram e colocaram à disposição. E eu falei com a tropa e eles estão aplicando isso. É fazer operações, há operações cirúrgicas, com base em informações da comunidade, do nosso serviço de inteligência, e desocupação do cidadão em frator de locais que devem ser disponibilizados para o cidadão de bem, para as crianças, corredores de segurança, cooperações de grande vulto, grande impacto, e uma ação com muito rigor, com muito rigor ao traficante. Isso aí a gente não abre mão, porque eu acredito que seja o carro-chefe das demais naturezas criminosas, pelo menos na sua grande maioria. Danto aquilo que a gente percebe, tem como percepção aqui na nossa região. Então, essa atividade, essa forma de agir, estendendo a mão para o cidadão de bem, prestando uma informação, com educação, com cortesia, aquele que realmente merece o abraço e a atenção da polícia militar, e agindo com rigor aos infratores, é que a gente está conseguindo esses resultados que são realmente satisfatórios para a nossa região. E o exemplo dessa devolução ao cidadão de bem é a Praça Afonso Junqueira, logo ali atrás do Palas. Sem dúvida. Ali foi simbólico e foi o primeiro passo que adotamos. Tinha várias reclamações no entorno ali, não só na praça, mas no seu entorno, ali nas escadarias do teleférico, atrás do Palas Cassino, no interior da praça, como você citou. E realmente, ali estava tendo um tráfego vulgarizado. Então, a palavra foi de ordem. Ordem, inclusive, que faz parte do Dístico da Bandeira Nacional, Ordem e Progresso, é isso que eu sigo. E ali debruçamos com 80 policiais militares e com apoio, inclusive, de quatro cães de Pouso Alegre. Fizemos uma varredura na praça com apreensões de nove traficantes, vários materiais apreendidos e mantivemos, por um certo período, o policiamento fixo ali na praça. E com isso, foi possível o retorno daquele lugar maravilhoso, difícil de se encontrar em qualquer outra cidade, o retorno daquela praça para o cidadão de bem, para as famílias, para a criança que queria andar com o seu velotrol, para a família tomar um sorvete. É isso que foi esse caminhar que iniciou todo o desencadramento de várias operações na cidade de Postos Caldas e que está sendo muito satisfatório. É, a população, e eu quero agradecer em particular por essa medida que hoje nós podemos realmente usufruir daquele espaço maravilhoso. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre a relação entre a PM e a Guarda Municipal na defesa social para a Postos Caldas. Sem dúvida, e um trabalho muito importante. Fiquem conosco, o programa Atitude Empreender volta já já. Atitude Empreender Atitude Empreender Atitude Empreender